Amigos do Manto Juventino, na semana passada nós mostramos aqui no canal, você deve ter visto, a história do título da Taça de Prata do Juventus, que completou 40 anos, o Campeonato Brasileiro que o Juventus conquistou em 1983. E essa semana a gente tinha prometido voltar para continuar contando a história da conquista, agora mostrando para você o elenco, os jogadores que fizeram parte da conquista do Juventus, os jogadores que entraram para a história do Moleque Travesso. Vamos ver quem são eles. Começamos sempre pelo goleiro, e o goleiro juventino em 1983 era Antônio Carlos Pratidelli, que veio do 15 de Jaú para o Juventus, foi campeão na Taça de Prata, depois também jogou em outros clubes, entre eles o Atlético Paranaense, onde ele foi também campeão do Paraná. Depois de encerrar sua carreira de jogador, se tornou treinador de goleiros, um dos caras mais renomados inclusive nessa função aqui no Brasil, chegou até a seleção brasileira, atuou também pelo Palmeiras na comissão técnica, atualmente está no Atlético Paranaense. O lateral Nelson Batista Júnior, lateral direito que jogou pelo São Paulo, que jogou também no Santos e que foi campeão pelo Juventus como capitão, depois de encerrar a carreira e se tornou o conhecido técnico Nelsinho Batista, que dispensa apresentações, que foi campeão por vários clubes brasileiros e também lá no Japão, onde atuou também por muito tempo. Deodoro José de Almeida Leite, ou apenas Deodoro, ou o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Juventus na história desse clube. Atuou também pela Portuguesa, pelo Vasco da Gama, Guarani e Coritiba, time no qual ele ganhou uma bola de prata também no Campeonato Brasileiro. Pelo Juventus, foi campeão nesse torneio e depois se tornou também treinador. Aqui você encontra uma foto dele mais recente, ele sempre aqui está presente em celebrações e homenagens aos ex-jogadores juventinos. O zagueiro Nelsinho, apelido de Nelson Alves Gomes, atuou pelo Juventus entre 82 e 85 e também pelo Goiás. Nós infelizmente não encontramos muitas informações novas sobre ele. Essa foto mais recente que encontramos do jogador é nos anos 90, no encontro de ex-jogadores juventinos lá na sede social do Moleque Travesso. Carlos Roberto Bento, o Bizi, lateral esquerdo que mais tempo defendeu a camisa grenar. Foram 17 anos aqui na Moca. Também jogou emprestado no Rio Branco do Espírito Santo e encerrou sua carreira no União Mogi, já no início dos anos 90. Autor do gol do título, o volante Paulo Martins Fernandes, jogou depois do Juventus no Atlético Mineiro, no Bahia, no São Paulo e no Vitória. Não temos muitas informações recentes sobre ele, infelizmente. Aí estão fotos da época, fotos dele atuando pelo São Paulo e pelo Vitória. Antes de chegar o Moleque Travesso, Gerson Andriotti já tinha jogado pelo Tiradentes, Fluminense, Desportiva Capixaba, Atlético Paranaense, América de Rio Preto e São José. Já veterano, depois de jogado no Juventus, atuou pelo Operário do Mato Grosso do Sul e no Paulista de Jundiaí. Depois disso, iniciou a sua longa carreira de técnico de futebol. José Fernando Naval, o gatãozinho, foi o camisa 10 do Juventus em quase toda a década de 80. E além de jogar no Juventus, também vestiu as camisas do 15 de Piracicaba, o São Bento e o Bragantino, justamente os distintivos que lhe ostenta nessa camisa, dessa foto mais recente dele. O ponta esquerda Nelson Trajano da Silva, o Trajano, chegou ao Juventus vindo do Comercial de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, antes tinha jogado no Nacional. Depois de atuar no Juventus, vestiu as camisas do Ferroviário, de Santa Catarina, do Mirassol, do Fernandópolis e do União Mogi, time no qual encerrou sua carreira. O ponta direita Sidney iniciou a sua carreira no Juventus e depois vestiu as camisas do Criciúma, Marcílio Dias, Inter de Limeira, Joinville e Vitória. Nessa foto mais recente dele, ele está justamente vestindo uma camisa de Masters da equipe do Marcílio Dias. O Meia Cândido começou a sua trajetória no América de São José do Rio Preto, passou pelo Marília, pelo Juventus, Santa Cruz, Goiás e Noroeste, pendurou suas chuteiras e se transformou em técnico de futebol, atendendo pelo nome de Candinho Farias. Ele é pai do Lucas Bizelli, que também jogou no Juventus. O atacante Ilo Bonfanti iniciou sua carreira no sul do país pelo 14 de julho de Passo Fundo. Também jogou no São Borja, antes de chegar ao Juventus, onde foi artilheiro do time na Taça de Prata. Passou pelo Brasil de Pelotas, pelo Taubaté, pelo Gaúcho, pelo Atlético Goianiense, pelo Colorado, pelo Ferroviário, pelo Estrela Amadora e Amarante, esses dois últimos em Portugal. E aqui em cima duas fotos do Ilo, uma ele com o filho dele, também chamado Ilo, e do lado esquerdo, uma foto inédita na internet. Nós garimpamos e trazemos aqui para você uma foto rara do Ilo vestindo a camisa do Taubaté em 1984. Está aí, o Ilo faleceu em 2010. O meia César Papiani iniciou sua carreira na base do Juventus, permaneceu no clube por muito tempo, teve algumas passagenzinhas curtas pelo Atlético Mineiro, pelo Mojimirim e pelo Grêmio Maringá e pelo Noroeste também. Mas foi em Blumenau, onde ele fixou a residência depois, lá passando a ser conhecido como César Paulista, e ele reside até hoje lá em Santa Catarina. Ah, olha só, antes de a gente continuar aqui, que tal você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam do Juventus, que gostam dessa história maravilhosa do futebol brasileiro, hein? É uma boa, você não acha? O lateral esquerdo, Antônio Cardoso Koscaki. O Cardoso foi revelado na base do Juventus. Jogou também pelo Catando Vence, Ituano, Rio Branco, Misto, Marcelo Dias e Brasil de Pelotas. Atualmente ele reside em Sorocaba. O zagueiro Nenê, apelido de Newton Rodrigues Felão Júnior, era uma promessa, uma revelação da base juventina que lhe espontava naquele ano de 83. Ele permaneceu no Clube da Moca ainda por mais alguns anos, foi convocado para a Seleção Brasileira de Novos, foi campeão do torneio de Toulon, depois se transferiu e jogou em outros clubes. Atuou pelo Palmeiras, pelo Guarani, Grêmio Maringá, Vitória, Nacional de Linha da Madeira e encerrou sua carreira no São Caetano. Ele faleceu precocemente em 2016. O atacante, o Biratã Silva do Espírito Santo, mais conhecido pelo apelido de Bira, iniciou sua carreira no norte do país, atuando pelo Paissandu e pelo Remo, até chegar ao Inter de Porto Alegre. Depois, jogou no Atlético Mineiro e de lá veio para o Juventus em 1983. Depois de ser campeão do Juventus, ele jogou pelo Novo Hamburgo, Aimoré Náutico Remo Central de Pernambuco, Brasil de Pelotas, Tiradentes do Ceará e Vranova do Pará, quando se aposentou, tornando-se treinador de futebol. Mas, infelizmente, também ele já faleceu precocemente em 2020. O meia Mário Genesini começou a jogar bola no Juventus de Jaraguá do Sul, charado Juventus da Moca. Depois atuou pelo Paissandu, de Santa Catarina, o Carlos Renaud, jogou no Anapolina, no Goiás, no Guarani, chegando aos Juventus. Depois de jogar aqui na Moca, atuou no Itabaiana de Aracaju, no Blumenau e no Marcelo Dias, time no qual encerrou sua carreira. Nessa foto à direita, a foto mais recente, você vê o Mário com algumas camisas que marcaram a sua carreira, que ele usou, o que ele trocou nos jogos que ele fez. Ele reside em Botuverá, interior de Santa Catarina. Sérgio Gobetti era o goleiro reserva em 1983. Além de atuar no Juventus, ele também vestiu as camisas do Goiânia e do São José, entre outros clubes. Depois de encerrar a carreira, ele se transformou em técnico de futebol e atualmente é preparador de goleiros em uma universidade do Japão. Esses três jogadores que aparecem nessa tela são Assis Francisco de Assis Gama, Sidão Sidney Ferreira de Lima e o Fagundes, Pedro Manuel Fagundes. Esses três jogadores participaram da campanha de 83, mas infelizmente não encontramos informações nem sobre a carreira deles, nem sobre o que estão fazendo atualmente. Se você tiver qualquer informação sobre eles, por favor, entre em contato com a gente. E finalmente, nessa tela, nós temos os quatro últimos jogadores que nós queremos citar, que nós fazemos questão de citar aqui, que também fizeram parte do elenco, do plantel juventino. O Elinho, esse que não tem a foto, também é um dos jogadores que, como na tela anterior, fez parte e foi relacionado para jogos da Taça de Prata de 1983, mas infelizmente não temos informações sobre ele. Na verdade, nem o nome dele, o nome verdadeiro dele, nós temos, infelizmente. Os outros três jogadores dessa tela são o goleiro César, o Django e o Betinho, que foram jogadores que estavam no elenco juventino, mas não participaram dessa campanha. E o condutor dessa trupe toda foi José Cândido Sotomaior, o Candinho, ex-jogador de futebol, que se destacou como técnico em muitos clubes. Também chegou à seleção brasileira, como auxiliar técnico do Vandereiro do Xemburgo, como também técnico interino. Dispensa apresentações, José Cândido Sotomaior, o Candinho. E não podemos deixar de citar também o seu Elias, Elias Pássaro, que foi massagista e foi enfermeiro do Juventus por mais de 50 anos. Seu Elias esteve presente nessa campanha, acompanhando o time em todas as viagens, em todos os jogos, e, infelizmente, ele faleceu em 2016 com 87 anos de idade. E aí você confere o nome de todos os membros da Comissão Técnica Juventina, que foram campeões em 1983, desde a diretoria, que era comandada pelo Roberto Arquiná, o Henrique Pucci e o Eugênio Pássaro, técnico Candinho, massagista Seu Elias, preparador físico Ridenio Borges de Oliveira, os médicos Dr. César Oliveira, Dr. Davir Girardi e os mordomos, também conhecidos hoje em dia como roupeiros, né? Abilo Henrique José de Araújo. Todos eles foram campeões da Taça de Prata em 1983. Bom, então, esses foram jogadores, campeões brasileiros pelos Juventus, jogadores que colocaram o nome na história do moleque travesso com a conquista do título nacional pelos Juventus, título que celebra esse ano 40 anos. E também você conheceu os membros da Comissão Técnica na pessoa que a gente homenageia aqui do Elias Pássaro e do comandante da trupe, o técnico Candinho. Ainda sobrou espaço para falarmos mais sobre a Taça de Prata. Pois é, esse assunto parece que não acaba. Nós temos mais questões polêmicas, controvérsias, curiosidades que as pessoas também têm algumas dúvidas que o pessoal quer tirar. Na semana que vem, a gente vai continuar com esse assunto para um derradeiro vídeo para fazer aqui a trilogia da Taça de Prata de 83. Não perca, semana que vem, o vídeo com as curiosidades, polêmicas e bastidores, sei lá, da Taça de Prata é aqui no canal Manto Juventino. Se você gostou, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva para continuar acompanhando essa saga maravilhosa do Juventus aqui no nosso canal. Um abraço para você, valeu e até mais!